Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Games para mais um gameplay de Roblox. Hoje eu estou aqui com essa turma muito animada para a gente jogar o Escape do Castelo Mal Assombrado. A turma saiu correndo, mas no caminho eu conto para vocês quem está aqui no mapa junto com a gente, tá? Está aqui o Friday, o Sr. Baconzinho, que amo cães, pera que correu aqui, eu acho que é o Gustavo também está aqui, e o Rodrigo Mega, a gente acabou de passar por um portal e olha só gente, tem gente com a minha skin, que da hora, eu adoro quando encontro vocês aqui no Roblox com a minha skin, que 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 a gente entrou aqui? Ah, não é por aqui, eu acho né? Não, mas se a gente veio daqui, pera, o que será que a gente tem que fazer? Ah, é para cair mesmo nessa água estranha? Ah, então tá, olha, escorrega, nossa que estranho. Bom, como vocês viram aí, eu estou com uma nova camisa, eu fiz uma camiseta oficial da Turma do Peter, e ela está na loja, eu estou muito bugado gente, pera, eu caí onde, ai meu Deus, não, não caí não. Então, ela está na lojinha lá do grupo gente, do grupo no Roblox, que é Turma do Peter Toys. Está por 5 Robux, porque eu ainda não consegui colocar ela grátis, e o mínimo que o Roblox aceita são 5 Robux. Mas depois que eu aprender de alguma forma, e se eu conseguir colocar, eu coloco grátis, tá Turma? Estou chegando agora aqui num buraco, a gente chegou, e está caindo desde que a gente começou. Eu acho que esse mapa é meio doido. Ah, não, está aqui, está aqui, pronto, terra firme, aê Turma. Bom, vamos agora para cá, ah, está aqui a Lady Atriz, ela está aqui também. Ó, marcou o checkpoint, vocês viram hein? Ufa, no último gameplay que eu fiz lá no canal Peter Toys, o meu checkpoint simplesmente não funcionava. E toda vez que eu morri, eu tinha que começar tudo desde o início, Turma. Foi muito difícil fazer aquele hobby sem poder, né, morrer nem um pouquinho. Que nem tipo aqui, ó, agora morri e vou voltar do checkpoint, vai ser muito bom. Por favor, volte do checkpoint. Aê, pronto, voltei do checkpoint. Está vendo, Turma? É muito, muito melhor, né? E naquele escape lá, não estava voltinho, picolzinho caiu, e todo mundo caiu agora. Bom, agora que está funcionando o checkpoint, eu fico mais tranquilo, porque se der algum probleminha, né, a gente volta, a gente volta. Estou esperando só a Turma voltar aqui, porque eu estou com essa galerinha aqui, e vamos ver se a gente continua com a mesma Turma até o final. Normalmente, alguns vão ficando para trás, principalmente quando o mapa é difícil, mas vamos tentar, vamos tentar. Ó, já chegamos até aqui, esse castelo aqui é muito doido. Me falaram que esse chave é meio difícil, principalmente para quem está começando, mas eu acho que a gente vai conseguir, Turma. Eu acho que a gente vai conseguir. Vamos continuar pulando de barril em barril. E agora passamos para cá. E cadê a Turma? Está vindo. Nossa, todo mundo caiu no barril. Vamos pegar o check-pop. O que? Ah, está aqui, ufa. Achei que o checkpoint estivesse lá daquele outro lado. Tem um lá também. Eu só achei que a gente tivesse que atravessar para pegar aquele. Ia ser um pouco mais difícil, né? Pronto. Roda no checkpoint. Agora vamos pulando aqui por essas plataformas. Acho que tem que cair aqui. Agora para cá, para cá. E... Ops! O senhor Bicolzinho despencou. E agora para cá. O que é isso? Está com cara de armadilha. Está fácil demais. Ih, galera. Ih, galera. Está fácil demais. Tem alguém preso ali? O que é aquilo? Tem alguém lá dentro? Provavelmente a gente vai ter que passar lá, né? Porque tem alguém ainda com uma plaquinha. A gente precisava ler. E agora? Ué. Será que era isso que a gente estava vendo por aquela parte? Acho que não, né? Agora, ok. Vamos ter que passar por aqui. Por enquanto não tem nada de difícil nesse escape aqui. Bom, eu falei por enquanto, né, galera? Porque ele parece ser também bem longo. Então a gente vai descobrir aí pelo caminho. Vamos pulando nessa água verde. E agora tem que pegar esse martelo. Peguei. Está aqui. Tem um martelo. O que a gente vai ter que fazer com esse martelo? Eu acho que é abrir uma passagem. Ah, deve ser ali daquele outro lado. Ok. Bora, turma. Já temos um martelo. Agora a gente vem pra cá. E tenta quase cair. É aqui, né? Quebra, quebra. Quebra. Aê, boa. Nossa. Está caindo umas... Quebra de novo. Ih, eu fiquei preso. Ih, eu vou ter que correr. Vai vir essas bolas pra caírem em cima de mim. E agora? Não, é pra cima. É pra cima. Não vai não. Não vai não. É pra baixo. É pra cima. É pra cima. Aí tem um precipício. Deve ser pra cá. Pô, eu vou levar essa marreta aqui na mão, né? Porque vai que eu preciso dela, né? Ah, a bola. Gigante de espinho. Ai, são três. Ai, pronto. Ai, uma caveirinha aqui. Ai, caveirinha. E agora? Checkpoint. Não, não quero comprar um flying... Uma nuvem voadora. Alguém está pegando fogo aqui do meu lado. O que aconteceu? Ah, não. Era o fogo da tocha mesmo. Deixa eu guardar aqui essa marreta. Eu peguei o checkpoint. Ele está falando que é pra cá? Não é reto? Ele está apontando pra lá. Tá, isso foi estranho. Bom, eu acho que é pra cá. Normal assim, né? Se a gente não despencar daqui e cair lá na praia, eu agradeço. Vamos pulando. Pra cá agora. Falta pouco. Boa. E agora? Checkpoint. O que é isso? Tem uma... Ah, tem um negócio que desce e esmaga. Sobe. Sobe, por favor. Aí, boa. Corre. E a turma já se perdeu. Pera. Cadê? Cadê vocês? Aí. Mecaetrain está vindo aí. Cadê o restante da turma? Posso saber? Onde é que vocês enroscaram? Ué, cadê? Bom, vamos subindo, né? Eu acho que é pra cá. Sobe, sobe, sobe. Olha o tamanho dessa escadaria. Ok. Sobe, 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 sobe. Não tem fim, gente. Eu acho que essa daqui é a torre sem fim. Olha o tanto que a gente já subiu. Ufa, chegamos. Tem um checkpoint aqui. Checkpoint. Agora, cuidado com as flechas, tá escrito. Ah, tá, agora que eu vi a flecha. A flecha é pequena, mas, né? Eu acho que ela é uma mortal. Pula, olha a flecha. Ufa, passei. E checkpoint. Deixa eu ver se alguém está vindo aqui. Ah, não. Nossa, cadê a turma? Onde será que eles estão presos? Acho que eles enroscaram em alguma parte do escape. Pera, e agora? Ah, pra cá. Ah, por enquanto está muito fácil. Não tem nenhum momento que eu fiquei preso. Pelo menos não até agora. Nessa parte aqui dos carrinhos. Os carrinhos de mina. Pera aí, deixa eu passar e corre. Ok. Agora tem uma lava escorrendo ali. Deixa eu passar e corre. Pula. Boa. E quê? Um zumbi. Quê? Um zumbi? Como tinha um zumbi? Tá, tudo bem. Tudo bem. Tinha um zumbi dentro do castelo. Abre aí. Checkpoint. Vai pulando. Não pise na faixa vermelha. E agora... Abre a porta, por favor. E abre mais uma. Aqui podia ter alguma coisa, gente. Podia ter alguma coisa aqui. Não podia. Fizeram só essa parte só pra gente passar. Será? Agora não pode encostar nessa coisa rosa. Tudo bem. Pula. Pula. Tá vindo alguém atrás de mim. Tô vendo só a sombra. Eu acho que é o Mequetre. Ai, meu Deus. Não, eu não quero comprar um overboard. Muito obrigado. Que o overboard ia me ajudar nesse hobby? Me fala. Que que é isso? São costelas, eu acho. Agora pula pra cá. Pula pra cá. Alguém despencou. Nossa senhora. Alguém despencou de novo ali. Pula pra cá. E agora aqui no cantinho, né? Vai. Boa. E agora pra cá. E pra cá. E o último. Aê. Pronto. Abre a porta aqui. Ixi. E agora eu acho que a gente... É. É sim. Tem tipo um speedrun, mas não é um speedrun. É um negócio que puxa a gente. E aí tem que ir pulando. Não pode encostar. Ah, mas pode pisar em... Pode pisar em cima ou não pode pisar em cima? Tô vendo que essa parte vai ser difícil, gente. Tô vendo que essa parte vai ser difícil. Porque não pode pisar em cima dessas coisas. Mas vai muito rápido. Consegui. Ê. Consegui. E agora checkpoint. Alguém sabe o que tem que fazer? Eu acho que só vai. Só vai. Despeca. Meu Deus do céu. Eu errei a porta. Quer dizer. Não tinha nem como, né? Acertar. Afinal de contas vai sozinho esse negócio. Tem que ir retinho pra atravessar a porta. Tudo bem. Vamos ver se a gente tem mais sorte agora. Ai, não, não. Ai, boa. Agora sim. Agora sim. O que é isso? Dinheiro é uma armadilha, né? Eu tenho certeza que é uma armadilha. Quando pisar aqui vai desabar tudo. Não. Ué. Foi estranho. A gente pegou dinheiro assim. Ó, tô com o dinheiro na mão. Ih, galera. Tá estranho. Normalmente não ganha dinheiro assim desse jeito. Será que esse é o fim mesmo? Será que a gente chegou no final? Ah, não. Tem uma saída aqui. Bom, tô levando o dinheirinho na mão. Vamos ver o que vai acontecer. Ah, tá aqui. Continua. Ai, meu Deus. Cuidado. O que será que a gente faz com esse dinheiro? Levei um saco de dinheiro. Tá, meu dinheiro sumiu. Acho que se morrer, some. Entendi. Pula. Ah, mais fácil. Pula. Muito mais fácil. Pula. Verdade. Ó. No final. Vou passar pulando. Pronto. Decidido. Decidido. Põe aí a espadinha. Que aqui é parkour. Aqui é parkour. Ó. Ó. Quer ver, ó. Pula. Ó lá. Tá todo mundo morrendo no mesmo lugar. Aqui, ó. Passa pulando. É muito mais fácil. Vai. Põe aí de novo. Só vai. Aê. Aê. Nossa. Era muito mais fácil. Olha que legal essa parte, gente. Olha que bonito o céu roxo. E agora... Roda no checkpoint. Roda no checkpoint. E esse barquinho vai aparecer ou a gente vai nadando? Ah, não. O que aconteceu? Ah, a gente já apareceu tudo lá. As pirâmides do Egito. Olha pra isso. Turma. Olha só. Nós vamos invadir as pirâmides do Egito. E eu acho que dá até um friozinho na barriga, né? O que será que vai ter lá dentro? Tô até com medo de tentar descobrir. Ah, eu acho que ele pega dinheiro de novo. Aqui, ó. Acho que sim. Deixa eu ver. Dá pra pegar dinheirinho de novo? Nossa, olha que legal isso. Olha o castelo onde a gente tava. Olha lá o castelo. Eu tô vendo que daqui a pouco eu piso em algum lugar e morro, né? Mas olha lá que legal o castelo que a gente tava. Olha a água aqui. É um oasis. Que da hora. Bom, acho que agora a gente pode entrar na pirâmide. Já dei um tour aqui pela região da pirâmide. E agora só bora, turma, me esperando lá. Bora, turma. Bora pra dentro da pirâmide. Vamos ver o que a gente vai encontrar lá agora, né? Tantararam. Vamos ver. Eu acho que já vai virar... O quê? Todo mundo caiu de cabeça pra baixo. Nossa, que recepção calorosa, viu, dona pirâmide? Todo mundo chega capotando. E agora? Passando por essa porta. Provavelmente, né? Abril. Olha que legal. O que que é isso? É tipo um hobby agora. Só que dentro da pirâmide tem fogo também. Nossa, isso daqui já podia ser outro mapa, turma. A gente saiu do castelo e foi pra uma pirâmide. Fomos pro Egito. Nossa, podia ser o mapa do Egito agora. Mas é o mapa dois em um. Vai, corre. Cuidado na curvinha, que as curvinhas são mortais. Alguém morreu ali. Acho que foi o Sr. Baconzinho. Cuidado que as curvinhas são mortais. Aí, aqui tem duas ainda pra ajudar. Aí, bora. Checkpoint. Agora tem que ir pulando por essas pedras. Cuidado para não despencar delas. E sobe. Vai su... Tô batendo com a cabeça aqui. Ah, tá. Aqui, checkpoint. Cuidado com as pedras. Vai ser meio que impossível passar aqui, né? Olha lá. Nossa, as pedras caem muito rápido. Bom, tô no checkpoint ainda. Ah, no final. Eu não sei. Eu acho que é aquele tipo de parte que só vai. Não dá pra tentar pensar muito o que é que tem que fazer. Eu acho que só vai. É sorte. Pera, deixa elas caírem. Se não cai na minha cabeça, eu agradeço. Uhuhuhu. Quase, quase. E agora? Acho que não pode pisar no quadradinho que tiver a areia, né? Aí, boa. E pronto. E agora, provavelmente, a porta tem que abrir. Aí, abriu. Checkpoint. E agora? Quê? Onde que tem que pisar? Ah, em nada. É um buraco. Oh, oh. Tá bugado. Tá bugado. Quando cai aqui, não tem saída. Tem que reiniciar. Oh, não. Oh, não. Pera, rapidão. Turma, só reiniciar aqui. Foi ao mesmo tempo que a Laila. A Laila Toys reiniciou bem no mesmo tempo, ó. Tá bugado. E aí, alguém sabe pra onde é? Se tá bugado. Ah, tem um caminho escuro. Ah, ela não viu de novo. Aqui, ó. Tem um caminho invisível. Tá vendo? Tá, se ele é invisível, não tá vendo. Mas ele é quase invisível. É um caminho fantasminho. Aí, pronto. Alguém falou aqui comigo. Pera aí. Vai, Peter. Vai, Peter. Aí, o Mc3 falou. Vai, Peter. A Laila descobriu. Sim. Só bora. E agora? Você consegue, Peter. E agora? Roda no checkpoint. Roda no checkpoint. E pula. Que? Que é isso? Tem como chegar até ali, gente? Muito longe. Nossa. Nossa. Tem que escalar. Mas deu certo, pelo menos. E agora? Essa parte aqui. Ixi. Deve ter armadilha, né? Ah, não. Não tinha. Passei correndo. E agora? Uh, chegamos no ouro. Não. Caímos num buraco. Era uma armadilha. Tudo bem. Olha o tanto de cobra que tem espalhada aqui. Socorro. Só pula. Aí, boa. E agora, turma? Não pode fazer o quê? Cair na água? Quase cair. Vai pulando de pedra em pedra em pedra. A gente tá parecendo um sapinho. Estamos parecendo o cururu aqui. Pulando no meio das pedras. E agora? Eu acho que é... Só não pode me dizer. Não pode encontrar na grama, né? Porque só tinha grama ali. Checkpoint. Ah, tá. Eu achei que não tinha acendido o checkpoint. Tô com um trauma de checkpoint que não funciona, gente. Só bora. E agora? É armadilha? Não, né? Essa parede não vai fechar, não, né? Em cima da gente. Acho que não. Chegamos. Roda no checkpoint. E agora? Não caia na água, meca. É tarde demais, né? Já caiu. E... O que eu fiz? O que é que eu fiz, turma? Eu quis dar no mergulho. Eu acho que eu tava com calor. E daí eu pensei assim. Por que não me refrescar? Não é mesmo? Tinha uma outra pedra aqui, ó. Embaixo da moitinha. E agora? Tem que pular nessa pedra aí mesmo? Ah, tá. E agora passa por aqui. Passa por aqui. E... Sobe. Checkpoint. Roda no checkpoint. Pra onde? Pra cá? Pra onde, turma? Pra lá? Tem certeza? Mas e aquele orb ali, ó? Cheio de pedras. A gente não passou. Tá. Acho que nem precisava, então. Subindo. E agora... Roda no checkpoint. Ah, não é na folha, turma. Só pra avisar. Mas não deu tempo de avisar. É aqui, ó. Aqui no meio, ó. São aqui nessas pedras escondidas. Tem muita coisa escondida dentro dessa pirâmide. Subi. E agora deve ser aqui, né? Nossa, tem que escalar. Olha isso. Vai escalando. Quase despenquei. Sobe, sobe. Mais um... Checkpoint. E a... Nossa! Quem construiu essa ponte? Ou quem destruiu essa ponte? Só ficou uns pedacinhos dela. Alguém quer lá? Eu acho que foi o Mega Tree. Pula. Pula. E... Roda no checkpoint. E agora? Deve ser essa escada, né? Só vai. E agora deve ser pra cá. Tem outra escada aqui. Só vai. E agora tem um caminho aqui. Tem uma porta misteriosa. Atravessei a porta. O que será que temos aqui? De novo? Ô, pirâmide! Precisava jogar a gente assim de cabeça pra cima? Pra baixo? Muito obrigado, viu? Pela essa saída agora. E agora... Olha isso! A pirâmide joga a gente. Aê, galera! Conseguimos! Escapamos da pirâmide. Que não era nem pirâmide. Primeiro era um castelo que virou pirâmide. Mas de verdade... A Tchirma desce capotando. Mas de verdade, Tchirma, foi muito legal esse mapa. Eu achei ele bem divertido. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like. E não esqueça de se inscrever no canal pra ficar por dentro de todas as novidades. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, amigo Peter. E tchau!